A música é um pouquinho diferente, mas lembrem-se, eu quero que escutem cuidadosamente e pensem em como ela faz se sentir. A música é um pouquinho diferente, mas lembrem-se, eu quero que escutem cuidadosamente e pensem nem me conhecer, só pra viver, eu andei dando a jégua de saudade, andei em busca da felicidade, fazendo tudo pra não me perder. Eu vim querer, que tomou conta do meu coração, já tá sabendo que toda paixão, e que eu venci e eu só achei em você. Saiba que quando eu te vejo, um pouco do desejo que me consumiu, quero de novo teu beijo, matar minha sede e ficar junto a ti. Não me venha com palavras, com frases amargas, qualquer coisa assim, porque teu olhar no mente, ele diz que faze-se saudade de mim, porque teu olhar no mente, ele diz que faze-se saudade e que faze-se saudade de mim. Pode botar pra ritmar, hein? Eita porra! Natan Cedes, Natan Cedes Amo você, já dá pra ver que me vou dar com estudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conhecer Saudade de ver, não há nem tantas réguas de saudade Nem busca da felicidade Fazendo tudo pra não me perder E eu venho querer, que tomou conta do meu coração Já tá sabendo que toda pariução E que eu preciso, eu tô lá sem você Saiba que quando eu te vejo, o povo do desejo quer me consumir Quero de novo o teu beijo, marcar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras, com pazes amargas, qualquer coisa assim Porque eu te vou lá no meio, e ele diz que você se saudade de mim Porque eu te vou lá no meio, e ele diz que você se saudade de mim Natan Cedes, Natan Cedes Eu te amo no meio, e ele diz que você se saudade de mim Eu te amo no meio, e ele diz que você se saudade de mim